Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari. Se você é novo por aqui, aproveita e clica no botão de se inscrever no canal aqui do ladinho. No vídeo de hoje, eu estou aqui para falar sobre o filme Modo Avião, o novo filme da Larissa Manoela, produzido pela Netflix. Esse é o primeiro trabalho da Larissa Manoela fora do SBT, o primeiro de alguns projetos com a Netflix que vão sair ao longo dos próximos anos, acredito eu. E aqui, a Larissa Manoela interpreta a Ana, que é uma super influencer digital, completamente viciada nas redes sociais, que está sempre dirigindo enquanto usa o celular, usando o celular enquanto dirige, na verdade. E por isso ela acaba batendo o carro várias vezes, e os pais dela estão super preocupados. Então, ela se envolve num acidente um pouco mais sério, e a solução que todo mundo encontra é enviá-la para passar um tempo na casa do avô dela, que mora no interior, num lugar em que não pega celular. Eu gosto muito do nome do filme, porque o filme se chama Modo Avião. E esse nome tem tudo a ver com o enredo da história, com a proposta que essa produção tem. Quando sai o trailer e a sinopse, eu vi muita gente comentando no Twitter, nas redes sociais, que Modo Avião tinha um enredo bastante parecido com Hannah Montana ao filme. E eu acho que até lembra, de certa forma. Só que diferente de Hannah Montana, a gente vê Modo Avião através de uma perspectiva com a internet, com as redes sociais. O foco não está simplesmente em tentar aprender a lidar com a fama, se afastando dela, e passando esse tempo no interior. Mas o filme também tem o objetivo de propor uma certa reflexão sobre a nossa relação com as redes sociais e com a internet. Eu entendo as semelhanças, eu sei que elas existem, mas eu acho que ambos os filmes acabam seguindo por caminhos diferentes. E eles, inclusive, têm tons de voz muito diferentes. Inicialmente, eu achei que o filme fosse ser bastante previsível. E, bom, ele é um clichê de comédia romântica adolescente. Ou seja, não dá pra esperar nada muito inovador e mind-blowing. Mas eu fui surpreendida em alguns momentos de virada, em alguns plot twists do filme. Porque eu simplesmente estava achando que ele seria mais óbvio do que ele de fato foi. Eu achei que o trailer já tinha entregado tudo o que a gente precisava saber. E ele de fato entrega muitas coisas. Mas o filme guarda algumas pequenas surpresas que eu gostei de ver acontecendo. Eu não vou falar quais são pra não estragar a experiência de vocês. Essa é uma crítica sem spoilers. Mas vou deixar isso aí dito. Por outro lado, eu quero mencionar duas coisas que eu não gostei muito. E aí vocês me dizem se vocês concordam comigo ou não. Algumas atuações do filme não me convencem. E acho que o maior exemplo disso talvez seja a atuação do Erasmo Carlos. Ele é um ótimo cantor. Ele é um ótimo compositor. Ele é um ótimo músculo. Eu admiro muito o trabalho dele. Mas ele não tem uma vasta carreira enquanto ator. E em alguns momentos eu senti certa dureza nas atuações dele. Parecia que isso mudou, na verdade, acho que da metade pro final ou um pouco mais pra frente ainda. Pro final do filme, isso melhorou bastante. Mas até o meio do caminho, todas as vezes que ele abria a boca pra falar, tinha a mesma entonação de voz. Tipo, come! Fui eu que fiz! Sabe, assim, tudo que ele falava, independente do que fosse, às vezes eram ordens. E às vezes não, mas tudo soava como se ele estivesse mandando você fazer alguma coisa no imperativo. Mesmo quando ele não estava mandando a Ana, no caso, fazer nada. Pra quem ainda não assistiu ao filme, o Erasmo Carlos interpreta o avô da Ana, que recebe ela no interior e que faz parte do processo dela. O processo que ela passa para descobrir a si mesma e pra, entre aspas, se livrar do vício que ela tinha com o celular e com as redes sociais. Ou seja, ele desempenha um papel muito importante. E às vezes ele consegue entregar a atuação que precisa. E às vezes eu sinto que faltou um pouquinho, talvez, de experiência como ator mesmo. Porque, como eu disse, ele é um músico, né? E aí, pra complementar, em alguns momentos, não foi o filme todo, isso não é uma coisa que eu penso do filme de forma geral. Mas, em alguns momentos, eu senti alguns diálogos um pouquinho forçados. Às vezes, um ou outro personagem, incluindo a própria personagem da Larissa Manoela, a Ana, dizia alguma coisa que, quando você ouve, não soa como algo que alguém de fato diria na vida real. Tá sentido? Mas eu acho que é inevitável a gente dizer que a Larissa Manoela é a melhor coisa desse filme. Eu acho que já passou da hora da gente parar de olhar pra Larissa Manoela como se ela não fosse merecedora de estar onde ela está. Como se ela não tivesse o talento suficiente pra estar ocupando o lugar que ela ocupa. Porque a gente precisa admitir que ela é muito talentosa. A Larissa Manoela e a Maísa também foram grandes revelações do SBT. E as duas são igualmente talentosas. A Larissa trabalha desde sempre. E a Larissa tá sempre envolvida com grandes projetos. E ela sempre trabalhou com bastante profissionalismo. E sempre entregou trabalhos muito bem feitos. Dentro do que cada coisa se propunha a fazer. Eu sinto muito que o público, de forma geral, às vezes olha pra ela sempre fazendo referência a, sei lá, Carucel, Cúmplices de um Resgate. Coisas que ela fez já faz alguns anos. E que são novelas infantos juvenis. Na verdade, são novelas infantis mesmo, né? Que, inclusive, ela era uma criança na época em que ela fez esses trabalhos. Então, é óbvio que não dá pra gente esperar uma atuação adulta de uma criança. Mas, conforme ela foi se tornando adolescente e se transformando na mulher que ela é hoje. Cada vez mais ela tem surpreendido com bastante talento. E aqui, não é diferente. Ela é a melhor coisa desse filme. Ela claramente tem uma atuação que se destaca. E a gente não pode deixar de dar os créditos a ela por isso. Bom, eu acho que o filme, ele reflete muito sobre a nossa relação com as redes sociais, com a internet. E sobre o quão efêmera essas relações podem ser. Considerando coisas que acontecem ao longo. Dá uma hora e 36 minutos de duração deste filme. E faz tudo isso de uma forma bastante cômica. Engraçada. Leve. A intenção é que as cenas tenham bastante humor. E a minha única crítica referente a isso é que eu acho que eles poderiam ter pensado, ter trabalhado, na verdade, uma reflexão mais aprofundada. Mais profunda. Porque esse tema é um tema muito relevante para os dias atuais. É um tema com o qual todos nós lidamos. Algumas pessoas em maior escala, outras pessoas em menor escala. Mas a gente lida diariamente com a pressão das redes sociais. E a gente está o tempo todo tentando entender o papel das redes sociais na nossa vida. E o filme fala sobre isso, mas como eu disse, ele fala de maneira rasa. E eu acho que eles perderam a oportunidade de talvez fazer uma reflexão mais relevante para o tema. Isso não quer dizer que o filme é ruim. Pelo contrário, me diverti bastante assistindo. É um bom filme, especialmente para quem adora clichês adolescentes. Que é o meu caso. A Larissa interpreta a Ana, como eu já disse. E aqui ela é uma personagem que é bastante carismática. Ela é bastante determinada e apaixonada pelas coisas que ela realmente se importa na vida. E foi bastante interessante acompanhar essa mini jornada dela descobrindo até onde ela poderia ir. O que ela poderia fazer. O quão talentosa a personagem era, né? Eu sinto também, só para finalizar, que toda a evolução de personagem foi um pouco corrida. Talvez eles pudessem ter feito o desenvolvimento da história com mais calma. Talvez tirando algumas cenas que não levam a história para frente. Que estão ali só para preencher. E colocando cenas que fossem mais importantes para a construção da história. Para que tudo ficasse bastante cheio. Acho que o que eu estou tentando dizer é simplesmente que a Ana chega de um ponto inicial a um ponto final. De uma maneira mais rápida do que eu acho que teria sido se essa fosse uma história de verdade. Real. Enfim. Agora eu quero saber, de você que está aí e já assistiu ao filme. O que é que você achou? Escreve aqui embaixo nos comentários. Você gostou de assistir esse filme? O que você achou da performance da Larissa Emanuela? Quais são as suas considerações para a gente poder conversar um pouquinho junto? Espero que você tenha curtido um pouquinho a minha review. Que foi bem breve, mas que foi feita com bastante carinho. Um beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.